Música Salve galera, tô com o LaSpanet na Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal O vídeo será rapidinho aqui, mostrar pra vocês Sabe galera, é, opa, deixa eu diminuir um pouco aqui Ganhei Pugzera aí, maroto, pra mudar as caixas do infinito Beleza? Que demais! É, consegui aí a moto matadora de zumbis Ontem até mostrei na live aí, tá querida? É, e deixei pra gravar o vídeo aí Informando pra vocês sobre o Pugzera De como você pode estar fazendo ele, beleza? Mostrando aí a tinta, né cara? Essa moto aí é uma das mais raras do jogo, né? Já vamos ganhar ela aqui, cara Vamos lá, né querida? Eu ia abrir outra caixa aí, mas vou abrir logo essa Beleza? E ver o Pugzera também da hora aí também Que eu tava querendo aí, né galera? Beleza? Já gravei um vídeo também aí, mostrando como é que faz pra alterar aí A, a, as caixas, né? Beleza? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso aí agora Então pegamos a motoca aí do sucesso, né galera? É, o que que eu poderia ter feito aí, né? É, vamos entrar aqui na, na base Beleza? Vamos entrar depois, depois vamos ver aí o leão de esta motoca E eu já... Cadê, 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 cadê? Vamos ver quantas tintas aí vai ser necessárias pra montar esta motoca, né galera? Matadora de zumbis É que a gente podia ganhar, né? Ah, a tintura é grátis A tintura é grátis Matadora de zumbi, galera! Olha isso, mano Que moto bonita, né? Ó, tô até pra reposicionar ela aqui, galera Olha aqui, ó Ó, assim ficou bem legal, hein? Que moto bonita, né? Fala a verdade, né, galera? Tá querendo ela? Você quer? Beleza? Entra no grupo aí, mano Pede o link do vídeo do Pugzera Beleza? Olha aí, ó Repintar-se Olha que coisa, pô Décima temporada Eita, tá suja Tá suja Deixa eu lavar essa motoca Tá, não tem água Eu vou pegar água da geladeira ali Não é só que tem uma espalda Tudo bagunçado Então tem água aqui também, né, galera? Beleza? Vamos ver isso daqui, mano Olha aí, garoto Olha aí, garoto Olha aí, garoto Que moto bonita, gente Ai, que moto linda Olha aí, eu sou garoto E o zumbi Sai daí Ela solta o Lá, o escapamento dela, né, galera? Pera aí Opa Pum 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 Mostra Mostra demais Eita Olha aí, galera Beleza? É o seguinte Eu gravei um vídeo aqui É Pug secreto, tá? Pug secreto isso daqui, beleza? Eu acabei de gravar um vídeo aqui Ensinando certinho Como que faz pra você alterar É, alterar não, né? É, é mudar Mudar as caixas aqui Do infinito, tá? O banquiseira Eu gravei ele Deixei como não listado, tá? Então somente Quem tem o link Aí do vídeo Consegue ter acesso Aí, tá? A... Então é bem simples É grátis também, tá? Que, galera Aí na descrição Vai ter o link Para os grupos Do WhatsApp, beleza? Só entrar no grupo Do WhatsApp Aí você pode me chamar no PV Ou você pode Estar pedindo nos grupos Vai ter o link, tá? Do vídeo lá Para você poder estar assistindo No Telegram, tá? Vai ter lá O link para você poder estar assistindo Também no Telegram É... Discord, tá? Vai ter... Tem lá bate-papo Usar é VIP Vai ter uma guia escrito Avisos Vai estar lá no... Na guia avisos Do Discord E... Grupo e página Do Facebook Bem fácil Você encontra lá Tá? Mais fácil Do que todos esses locais aí Porque vai estar Conteúdo em destaque lá Logo quando você entrar na página Tá lá Puf, lista de bugs É só você procurar lá Você vai achar pelo nome Né, galera? Bug das Caixas do Infinito Beleza? Então tá aí Esses locais aí É... Se você não quiser deixar o like Agora é muito importante Que você deixe o like Tá, galera? Se não gostou também Mano, você tem que avaliar o vídeo Tem gente que pensa É... Deixa o like Pô, você ajuda do mesmo jeito, cara Entendeu? Não... Deixa aí também Se você não gostou Deixa a sua avaliação, mano Não gostou do vídeo, mano? Deixa o dislike, caramba Tem que avaliar Tem que mostrar que você não gostou Caramba Ah, não gostei Não vai, né? Se gostou Tem que deixar o like Se não gostou Tem que deixar Tá aí É pra isso, né, cara? Tem que avaliar o vídeo, mano Né? Vai sair daí Vai entrar Mudo isso aí calado, né, cara? Não Deixa o comentário aí também Pra fortalecer, mano Entendeu, mano? Brigadão Que já não vai embora Com o like Eu dou um grande abraço E... Fui Tchau